Olá, voltamos. Olá, voltamos. Gente, voltamos porque maridinho assistiu ao filme Hércules, que estreou aqui, pelo menos em São Paulo, acho que no Brasil também, deve ter estreou semana passada. Aí maridinho foi assistir com os amigos, mas eu não fui porque não é o tipo de filme que eu gosto. Então só ele assistiu, então ele vai falar sobre o filme. A opinião dele, tá gente? Isso, vamos deixar clara a minha opinião, tá? Então, gente, o filme Hércules, o ator principal, que impersona Hércules, é o Dwayne Johnson, não sei se todo mundo conhece, eu já tinha assistido outros filmes dele, da trilogia do Escorpião, Rei. Mas em Hércules, praticamente é a história desse herói, filho de um Zeus, de um Deus, com a mulher da Terra, o ser humano, né? E dessa união nasceu Hércules. Hércules, praticamente, seria... ele representa a força, a potência. Então, o que que o Hércules faz nesse filme? Ele praticamente trabalha ao serviço de um rei que está para perder o seu... o seu... o seu... o seu rei, o seu poder, né? Porque tem uma outra... um bando de assassinos que querem acabar com esse rei. Então, na verdade, Hércules é um mercenário, né? Que é pago para esse rei para defender-lo e defender o reino desse rei. Como sempre, eu não vou entrar no específico da história, porque, além disso, é uma história muito simples, é um tipo de filme, esse também, de ação, de muita ação, tá? Então, eu não quero contar muito, porque, senão, vocês perdem o gostinho do filme, tá? Mas, um filme muito simples. A única coisa, assim, um pouquinho diferente é que esse rei, que chama Hércules para ser seu defensor, tem uma filha. Essa filha, essa princesa, tem um menininho. Esse menininho, praticamente, o filho dessa princesa, vira amigo de Hércules. Amigo de admirador, né? É, admirador, né? E, então, tem também essa história, né? De amizade de Hércules com esses amigos, com essas crianças. E, como eu disse, é um filme muito de ação, tem várias lutas, tá? Eu, na verdade, não gostei muito desse filme, talvez porque eu gostei mais de outros filmes que esse ator do Dwayne Johnson fez, tipo o Escorpião Rei. Achei ele meio estático, também, nas ações, nos combates que acontecem, tá? Mas, volto a falar, a história é muito simples, por isso que eu não vou contar, mas é um filme para as pessoas que gostam de ação, de luta. É, é um filme em 3D, então, é muito bom, se vocês tiverem filhos, também, levar os filhos para o cinema, porque a criançada também vai gostar muito, tá? Então, eu não vou contar, como eu disse a história, né? Como termina o filme, mas um filme de ação. As imagens são muito bonitas, por isso que é em 3D. Eu aconselho para quem goste desse gênero, desse tipo de filme, de assistir, porque vai se divertir. Você gostou? Não. Eu, não, eu esperava muito mais do ator e das cenas de lutas que ele, no qual ele aparece, tá? Então, para mim, foi um pouquinho fraco. Então, pronto. Então, fala. Tá bom? Então, não, eu não quero dar essa... Quero que cada um de vocês depois pense a respeito do filme, né? Tenha uma própria ideia, mas assim, muito superficialmente, eu não gostei, sobretudo, da interpretação do ator, tá? Porque achei bem fraco também nas cenas de luta. Tá bom? Então, eu sou isso. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo filme. Tchau, tchau.